Vou contar uma historinha, oi, no beat do DJ Natan, oi, oi O mano meu abriu um bar, nóis virava madruga Só pensava em exeia, bebendo e escobram a marula Eu nunca imaginei, tá passando por isso A novinha tá fogueta, eu preciso de tua amiga Quatro horas da manhã, e ninguém na rua Meu barco tá lombra dela, já tá tirando a blusa Quatro horas da manhã, e ninguém na rua Meu barco tá lombra dela, já tá tirando a blusa Vou com minha filha da puta, lá no bar do Lucas Vou com minha filha da puta, no bar do Lucas Quatro horas da manhã, e ninguém na rua Quatro horas da manhã, e ninguém na rua Meu barco tá lombra dela, já tá tirando a blusa Fuxa que ela grita, oi, coloca que ela grita, au Tua cara não me pula, já que cê tá forrado no mal Fuxa que ela, fuxa que ela grita, oi, coloca que ela grita, au Tua cara não me pula, já que cê tá forrado no mal Já que cê tá, já que cê, tá, já que cê tá forrado no mal Pela pós e da madruga, ela sempre divulga, me pula, apaga e apronta Me pede que machuca essa buceta bruta Me pede um paguei-a Me pede um paguei-a Piqui toma ladaca, bucetada sem parar É piqui toma ladaca, bucetada sem parar Rapaz e na madruga ela sempre tá progava E vou pra pagar, pronta Me pede que machuca essa buceta bruta Me pede um paguei-a Me pede um paguei-a Piqui toma ladaca, bucetada sem parar É pique, toma lá na paca Busquizando a cifada Hoje na madruga, ela sempre dá vulgar Bebou pra pagar, pronta Me pede que machuca, só você não conta Me pede um paguei Me pede um paguei Canal Funk Pra mim você é o mais pica Danado